Como é chato essas propagandas que não para de aparecer, não é mesmo pessoal? E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como remover. Aliás, vai ser umas 4 dicas para resolver esse problema de vez. Olha só, aqui eu estava mexendo, aparecia a propaganda. Como descobrir onde está essa propaganda? Mas antes, um recadinho para vocês pessoal. O canal está em parceria com a Alien Gamer e aqui você encontra antivírus num preço bacana. E você pode utilizar o cupom OQFT5 para ter 5% de desconto. Então eu vou deixar links na descrição. Vai proteger o seu aparelho depois de remover os vírus que você vai remover agora. Não fazia nem 5 segundos que eu estava fechando os aplicativos e abriu a propaganda novamente. Geralmente a gente abre aqui o segundo plano para ver qual é o aplicativo que abriu. Se você não conseguir, você vai em configurações e acha a opção aplicativos. Configurações, aplicativos. Agora você vai clicar no filtro. Clica nesse filtro e coloca aqui, último uso. E dá um ok. Espere ele carregar. Ele vai mostrar o seguinte. Ele vai mostrar configurações que a gente abriu. A tela que já estava aberta. E esse jogo, 2048. Então aqui, esse foi o último aplicativo que abriu. Ou seja, a propaganda abriu nele. Então você vai desinstalar esse último. Aqui no exemplo é esse jogo. De vocês aí pode aparecer outro aplicativo. Desinstalei ele. E depois disso, resolveu a parte de abrir propagandas a cada 5, 10 segundos. Até naveguei aqui há algum tempo para confirmar e realmente resolveu. O que fazer agora? Agora nesse momento a gente vai fazer um outro procedimento para você proteger aí. Abra o Google Chrome. Abrindo o Google Chrome você vai fazer o seguinte. Vai clicar aqui nesses três pontinhos. Vai em configurações. E depois você vai clicar em privacidade e segurança. E logo em seguida em remover dados de navegação. Clique aqui em avançado. Em última hora você coloca todo o período. Marque principalmente essa última opção de configurações de site. Que é onde mostra muita propaganda enganosa de vírus. E clique em remover. Nesse momento ele vai falar. Deseja limpar esses sites que você permitiu a notificação. Você vai clicar aqui sim, limpar. E agora é só aguardar. E estamos quase finalizando, tá pessoal? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. E se não está dando certo, volto um tempinho atrás aí que vocês vão conseguir. Agora sim, ok. E para fechar mesmo de vez. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai limpar os dados do aplicativo Google Chrome. Então você vai clicar em configurações. Volta na opção aplicativos. E localize o aplicativo Google Chrome. Esse é o navegador mais utilizado. Por isso que a gente está escolhendo essa opção. Ao abrir o Google Chrome. Clique em armazenamento. Clique em limpar cache. Clique aqui em gerenciar. E limpar dados de armazenamento. Ok? Faça isso. E agora sim. Você pode abrir o Google Chrome novamente para testar. E finalizando o vídeo. Se você tiver alguma dúvida. Você pode perguntar aí nos comentários. Mas eu creio que se você seguir passo a passo. Vai resolver o seu problema. Se resolveu galera. Deixe um comentário positivo. Deixe seu like. Se inscreva. Se ainda não é inscrito no canal. Aproveite o site Alien Gamer. Para escolher o seu antivírus. Com 5% de desconto. Utilizando o cupom OKFT5. E conto com o feedback de vocês. Para garantir. Você pode até reiniciar o aparelho. Eu não reiniciei aqui. Mas você pode fazer aí. E até a próxima pessoal. Valeu. Fui.